Dinheiro cai do céu? Após ouvir este áudio, você terá mais argumentos para discutir assuntos relevantes da segurança pública brasileira. O crime de estelionato previsto no Código Penal revela que a ganância humana é o principal motor da oportunidade para criminosos. O tripé do crime é composto pela vítima, o criminoso e a oportunidade. Se não houver um desses três elementos, não acontecerá um crime. Esta é uma faceta da filosofia de policiamento comunitário. Muitas foram as ocorrências envolvendo as pessoas que pensaram em ganhar dinheiro fácil com as pirâmides, com as fazendas que engordavam gado, com as avestruzes e tantas outras oportunidades imperdíveis de negócio fácil de lucro certo. Não, dinheiro não cai do céu.